Boa tarde, meu povo lindo. Gente, a gente tá aqui lá no dança. Olha pra isso aqui como é que a gente tá, viu? Eu já fiz o triunfo, já quebrei o espelho. Foi esse, foi o outro, viu? Lé, Maria? E aí, né? Já no dança pesada, viu? A gente tá aqui, viu? Mas hoje acaba tudo, eu acho, né, Maria? Hoje acaba. Córdea. Mas hoje a gente acaba, viu? Vou botar uma caixinha de perguntas aqui pra vocês e falarem aí como é que vai ser o Natal de vocês. Falarem sobre o Natal. É, mandem aí como é que vai ser. Vou botar aqui. Que hoje já é a antevéspora do Natal da antevéspora, né? Espoler do meu quarto, no apartamento de vocês. Entendendo? Vou ter que lhe vender. Mulher, a gente sabe que é bem perto do mar. A gente sabe que é um grande apartamento. Eu vou compartilhar aqui uma coisa com vocês. Eu tô chocada com o resultado das alunas da minha amiga Gabriela. Gente, ela ajuda outras mulheres a emagrecerem em 30 dias sem ir na academia. Eu estou chocada. Vocês aí queriam emagrecer. Tá tudo pronto, né, aqui? Acabamos. Não foi? A grande mudança vai estar toda. A segunda mudança, sabe? Durou três semanas, não foi? Foi. Não foi duas. Foram duas. Duas semanas, não foi? Foi. Foi coisa. Foi coisa, viu? Foi. E foi. Quebrei espelho, gente, também. Eu sei do eu, né? Poxa, eu vou passar em três ceias de Natal, gente. Olha isso. Uma na casa de bom, par de pai, par de mãe de tarde. Uma em casa, na casa da minha tia, que vai pra lá. E outra na casa de par de pai de noite. E se eu te conralar no meu barraco, tu vai ficar louca, louca de prazer. O couro vai comer. E se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar. Vambora se entregar. Que fogo eu não nego. Também não há medo. Vambora, 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 vambora. Vambora se esfregar. Vambora, 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 vambora. Vambora se entregar. Vambora, 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 vambora. Se acabar de mim, nesse ralho rolar. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. A gente tá aqui ainda fazendo o quê? Vambora, vambora. Nossa, vambora. Tá fazendo um cuscuzinho temperado. Não, cuscuz. E você? Você não faz nada, né? Eu tô morrendo de sono, não pergunto. Você sai daqui quatro horas da manhã. Ai, foda. Eu não vi, meu, isso quatro horas da manhã. Eu sei bem em casa, é quatro horas da manhã. Não sei, chegou, então você foi pra outro lugar daqui. Não foi, filho. Não foi, só se foi. Não sei, eu queria me levar para algum lugar. Eu acho que ele queria me seco, mas... Aham! E as avanças é que preparem os corações, porque vai vir várias fotos. Em dias, em família, em Natal. Pelo larinho, né? Canto, tô com a voz meio afoiê. Foi porque ontem eu inventei de entrar no ar-condicionado aqui, geladíssimo. Depois fui tomar banho quente. Aí, na hora doia, a sensação doer. Aí, no outro dia, a garganta começou a doer. Aí, pronto. Já tomei remédio, já tô muito melhor. Só to com a voz ainda assim, não sei porquê. Mas a voz ainda continua assim. Deixa eu falar para vocês. A depilação, a laser, é muito boa. Ela dá fia aos pelos. Não vai nascer mais. Isso mesmo. Na primeira, na segunda, terceira sessão, você já vê resultado. Eu vi na primeira sessão, já vi resultado. Eu faço axilas e virilha, gente. Ou seja, já é muito, muito bom mesmo. E ela é índolome. E, além disso, também clareia as partes escuras do seu corpo. Tipo, axilas, a virilha. Quando a gente veste o pequeno, eu fico aquele negócio aqui gostoso, tipo da virilha. Quando a gente vira custoso... Dizem a mão pra... Ah, cara que fresta, minha chica. Ela disse, vou te marcar aqui, vai nesse jeito do Facebook. Eu digo, venha. Sim, você tem só. Mas eu tô filmando um pouquinho de morar. Vou comprar uma cola, gente. Não comprei a dela, não. Não comprei a dela, não. Não paguei a dela, não. Paguei só as grandes, faz a dela. Eu deixei sem pagar. Gente, eu não sei onde essa moça saiu. Eu gasto a minha gasolina. A blogueira top de linha. Não tem coragem de comprar uma coca zero comigo. Sim, Milão. Eu disse, compre a sua coca. Você vai parar aqui, você vai descer. Vai correndo pro condomínio. Vai, vai. Deixa ela comprar a dela, minha gente. Não tem coragem de comprar uma coca zero comigo. Obrigado.